E aí ele tá mostrando, tá vendo? Terminal 3 é muito bem detalhado, pessoal. Não tem como errar. Pode ver, é só um corredor toda vida reto. Tá, ó? Que maravilha. Então, nesse terminal que eu fui andando até lá o Terminal 3, eu fui ver as outras salas internacionais, tá? Olha que bonito aí, um homem desse aí, sozinho no aeroporto, né? Perdido, né? Ah, eu quero voltar um pouquinho esse vídeo aqui, porque isso aqui é uma maravilha. Um homem desse aqui, sozinho, perdido, olha lá. Não pode. Olha lá. Ai, que bonito. Oh, meu Deus. Será um geng, né? Hahaha. Hahaha. Gente, nós tivemos na sala VIP, primeira da Plaza Premium. E a sensação que eu tive da sala plaza, é... A sala continua desse tamanho, é bonita. Só que a alimentação, eu não senti a mesma coisa de quando era, né? No começo da sala VIP, né? Então, por exemplo, o cardápio, a la carte, hoje só tinha ovo com bacon. Então, é um omelete, né? Com bacon, que eles fazem na hora. E mais, os alimentos do buffet, né? É... Eu acho que a Plaza Premium, ela perde com isso, quando eles... Sei lá. É... A gente gosta de comer coisa boa de manhã, né? Não porcaria. Apesar que eu vi lá, tinha pãozinho quente, com presunto, mussarela, frios, né? Mesmo assim, eu falo uma coisa pra vocês. Hoje, vendo a Plaza Premium, pra alimentação saudável, coisa boa, eu iria para o Bleriot comer. Porque o Bleriot, você pede um omelete, vem um omelete gostoso, cremoso, né? Eu acho mais gostoso, tá? Do que comer aquele bolinho de ovo com bacon, tá? Eu prefiro, nesse momento, o Bleriot, do Terminal 2, tá? Voo nacional, tá? De manhã, se você chegar cedo lá no Bleriot, ele abre às 6 da manhã. Se você chegar cedo, eles fazem um suco de laranja natural, café expresso, pão na hora, pão com manteiga. Eu acho que o Bleriot ainda seria a melhor opção pra comer melhor. Tem hambúrguer, tem lanche e tal, faz na hora. Mas eu prefiro comer um pãozinho e tal, com uma geleinha. Eu iria para o Bleriot comer e descansar, eu ia na sala plaza ou na sala gol, tá? Nós fomos na sala gol e a sala gol também tem chuveiro para os clientes, banheiro, alimentos... Podemos dizer assim, razoavelmente, tá? Então, só pra vocês saberem que a gente... O William de Goiânia tá aí com a gente, ao vivo. E ele falou, Leandrinho, tá aí? Falei, tô, e você aí, ó? Esse é o William que não pôde ir no Terminal com a gente, né? Ele esqueceu o RG também. Comprou passagem errada. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Quem manda ser caipira, né? Comprou passagem errada, não leva o RG, não pode entrar. Mas depois, eu fiquei sabendo que o William deu um jeitinho, né? Depois que acabou todo o evento, né? Aí me contaram que o William, ele foi lá, ó. E deu um jeitinho. Depois me contaram que o William deu um jeitinho. Ele foi lá e pegou no bleriote algumas guloseimas. Aí o William foi lá e pegou alguns Kit Kat, alguns chocolatinhos e levou pra casa, né, William? Danadinho, viu? Malandro. Ah, pessoal, ó. Tivemos mais gente que comprou passagem errada, tá? O Edu Cândido também foi pro Terminal errado. Comprou passagem errada, tá? Por isso que o Edu Cândido não foi com a gente lá. Ele também comprou passagem errada. Nossa, Edu, e o Lúcio, ele nem falou nada pra você assim? O Lúcio nem pra falar, não, irmão, amigo, vem que eu pago pra você a passagem? Olha que amizade é essa, viu? Rapaz, se eu soubesse que você tava lá também, eu ia dar um pulo lá fora, viu? Porque quatro pessoas agora e o Lúcio é culpado disso, né? Que o Lúcio te chamou, né, pra você vir e deixou você lá fora. Mas é um picareta de mão cheia, né? O homenzinho teimou esse Lúcio, viu? Que coisa, né, Marcelo? Pois é, que danado esse Lúcio. Ô, Lúcio, vem cá. Como que você deixou o Edu ficar lá fora, meu amigo? O Edu tava lá, não tem mina um. Ei, Lúcio, viu? Danado. Então, gente, ó, o terminal, a sala VIP, né, do terminal 2, hoje eu colocaria assim, tá? Só pra vocês entenderem. Só pra vocês entenderem, tá? Se fosse pra poder descansar, curtir a sala direitinho, tudo bem que a Plaza Premium é a melhor, tá? A Plaza Premium, a Plaza Premium realmente é a melhor sala, tá? Depois a da Gol, tá? Se for pra comer, eu acho que vocês concordam comigo, Marcelo Cassini, o Lúcio, o pessoal que foi pra lá, Eu não perderia tempo vocês ir pra W Lounge, The Lounge. Eu iria, se fosse vocês, primeiro, tem lanche, tem prato, comida, tem omelete, pão, frio, suco natural, o Bleriot, terminal 2, tá? Pra descansar, tomar um banho, se tiver condição, logicamente, a Plaza Premium ou a Gol Lounge, não tem condição nenhuma, ok, The Lounge, W Lounge, Bradesco Lounge, tá? Então, seria as condições ali pra vocês, tá? Agora, no terminal internacional do 2, nós temos duas salas, a W Lounge, desculpa, nós temos duas salas, a The Lounge e a Gol Lounge, e eu fui nas duas, internacional, olha, gente, eu, a The Lounge, eu achei brava demais, só coisinha de festa junina, na hora do almoço, ai, sabe, doce, pipoca, na hora, na fome que você tá, comer isso, dá dó, né? Terminal 2, internacional, e a Gol, tinha a mesma coisa que tinha na sala normal, nacional, então, a Gol tava melhorzinha que a The Lounge, hoje, tá? Aí, gente, eu saí do terminal, eu saí do terminal 2, só pra vocês saberem, eu saí do terminal 2, deixa eu pôr aqui pra vocês verem, e fui pro terminal 3, então, quem tá no terminal 2, consegue, é, sair, essa aqui, ó, é a The Lounge, internacional, tá? Essa é a The Lounge, tá? Tá cheia, nossa, cheia, 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 aí, pessoal, eu fui, é, pro terminal 3, por dentro do terminal 2, tá? Então, ó, só pra vocês saberem, quando vocês estiverem no terminal 2, internacional, presta atenção, o terminal 2, internacional, você vai passar por esse paredão aqui, tá? Por esse paredão que vocês estão vendo aí, tá bom, ó? Por esse paredão, e aí, quando você passar por esse paredão, você vai ver essa imagem, terminal 3, segue reto, tá vendo aí, ó, mandando você seguir à direita, e aí, pessoal, você vai ver essa imagem aí, ó, e você vai seguir toda a vida reto, ó, toda a vida reto, você vai ver todo esse paredão de vidro, olhando as aeronaves, tá? E você vai seguir toda a vida reta, e é muito bem marcado, tá? É muito bem marcado. Então, você vai seguir toda a vida reto, quando acabar a parede, vai mandar você virar pra esquerda, e seguir toda a vida reto. Mais ou menos, eu gastei, eu gastei 6 minutos, só que tem gente que fala que gasta 10. Então, a média pra chegar no terminal 3, é de 6 a 10 minutos, tá? Então, quem tiver no terminal 2, internacional, pode frequentar o terminal 3, internacional, também, tá? E aí, ó, só pra vocês verem como que eu gastei. Eu gastei 6 minutos, tá? Porque eu gravei, cortei, gravei, 6 minutinhos, tá? Você pode ver, ó, que é um corredor toda a vida reto. Tá? Toda a vida reto. Tá vendo, ó? E aí, ele tá mostrando, ó, tá vendo, ó? Terminal 3 é muito bem detalhado, pessoal. Não tem como errar. Pode ver, é só um corredor toda a vida reto. Tá, ó? Que maravilha. Então, nesse terminal, que eu fui andando até lá o terminal 3, eu fui ver as outras salas internacionais. Tá? Olha que bonito aí, um homem desse aí, sozinho no aeroporto, né? Perdido, né? Ah, eu quero voltar um pouquinho esse vídeo aqui, porque isso aqui é uma maravilha. Um homem desse aqui, sozinho, perdido, olha lá. Não pode. Olha lá. Ai, que bonito. Ô, meu Deus. Isso é um genje, mano. Ai, ai. Aí, gente, ó, e não para mais, tá? Você pega essa esteira e segue toda a vida reta, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Não tem como errar, gente, ó, tá vendo? Terminal 3, ó que beleza, tá? Não tem como errar. Se vocês errarem, ah, Leandro, eu não consigo. Gente, consegue sim, tá? Ó, vocês vão ver esse terminal, vai seguir toda a vida reta, não tem erro, olha que beleza. Tá vendo? Olha lá, ó, não tem como errar, porque é uma linha reta. Quando quebra a parede, você vai virar a direita ou a esquerda, não tem para onde não ir, tá? Não tem como nos perder. E aqui agora, é o fim. Você vai subir essa escada rolante, tá? Ó, você vai subir essa escada rolante e pronto, chegou no terminal 3. Tá? Ó que beleza. Ó que maravilha. Tá? Ó que maravilha. Tá? Então assim, não tem como errar, ó, subiu a escada rolante, você vai ver aqui a sala VIP, olha lá, nunca pronto, chegamos. Olha aqui, onde, sabe que cara que você vai dar aqui? Onde você faz raio-x para passar, para conferir se você pode embarcar ou não, olha lá, olha o lugar. Vê se você lembra o lugar, olha isso. Tenta lembrar o lugar. Ó o paredão da Mastercard Black, olha ali, tá vendo? Esse é o lugar que você encontra. Olha que beleza. Deu para entender agora? Você sai do terminal 2, internacional, e segue toda a vida reta 6 minutos. Você vai cair de frente com aquela parede da Mastercard Black. Olha lá, tá vendo a parede da Mastercard Black? Que é onde você passa para fazer o passaporte. Você pode ou não embarcar. Você vai cair de frente para fazer o passaporte. Você vai cair de frente com aquela parede da Mastercard Black. Você vai cair de frente Você vai cair de frente